Vão precisar de mais barril Matei muito detalhe esse jogo E dá pra jogar co-op, dá pra botar umas 20 pessoas aí Olha, eu vou fazer uns potes de comida, gente Quem for comer, por favor Só pegue potes de comida da prateleira de grãos com fruta Na prateleira do lado esquerdo, na prateleira da esquerda Porque essas não vão estar seladas, elas vão estragar muito mais rápido Eu não tenho material pra selar Chequem se tá selada antes Se tiver selada, pega outra Pega uma que não tá selada Putz, uma tempestade temporal é iminente Sabe o esquema da tempestade temporal, né? Mais ou menos, se morrer Então, o ideal é você se trancar em uma parede de blocos que não tenha espaço pra droga nenhuma Se tiver espaço pra nascer um bicho dentro, não é legal Nossa, parece que você desapareceu Quase teleportou Ah, sim, tá dando um lagzinho Tinha uns coelhos na cova lá Aí eu tava pegando mesmo Aí eu tava botando lá embaixo A gente tinha umas outras carnes Mesmo na prateleira da esquerda Tem só dois potes que tão selados Tá louco Já começou, gente? Ah, pô, eu nem peguei menos Mas que louco! Ele falou que é iminente Mas ele não deu o aviso de antes Que louco! Eu pego o bloco Oi, gente Oi Como é que tá sendo a tempestade temporal? Ah, não tem medo, cara Eu não avisei Só deixei meu buraco fechado O viado Você fechou lá em cima Por quê? Porque eu tô aqui Mas eu quero ir pra aí Como? Tem bicho aqui Tu vai morrer se tu subir Matem ele Isso Matem ele Pô, merda Não falei? Caramba, velho Um tapinha só Bom, eu vou só lavar a lança ali Ô, merda Sai bicho tóxico Respeita Os bichos não tão me respeitando Nossa, não acertam uma Ah, esses bichos grandão Pode ser até hitkill, tá? Que bicho boneco meu tem um zaitor Pô, merda Ah, assim eu vou morrer Se puder afastar ele pelo menos da... O cracudão é que é foda O cracudão é que é foda Você também pode ir no meu caminho de pedra ali Ali em cima Só afasta eles daqui do... Ah, tá Não mata os animais Ó Não passa em cima das minhas coisas Tá Como assim, gente? Eles tão loucos? Você tem noção de onde que eu nasci? Não Puta que pariu Olha aqui em cima onde eu tô Aqui no alto da montanha Olha aqui Cês tão... Desabou tudo Mas que louco Cadê meus itens? Aonde estão os meus itens? Cara, eu não tô... Tá lá, acho que tá nos meus milagres Mas eu não tô lembrando onde que é o mesmo lugar Tem bicho na plantação Tem bicho no meio dos animais Mas tem bicho pra conseguir combinar Ah, não sei o que Tô tomando, tô tomando Corre, corre, corre Cara, tem três cracudos chifrudo Sai, ô chifronésio Nossa, o bicho tá voando, é Ô, porra Caralho Já morri de novo Cuidado, não sobe em cima dos meus itens Gente, eu tô olhando o chat Aqui tá todo mundo morrendo Caralho Caralho Se eu pular aqui eu vou morrer Cês tão vendo a merda que tá acontecendo daqui de cima, né? Nossa, eu não tô entendendo porquê que ele tá nascendo tão longe Cada um tem o seu spawn normal Não, mas o meu spawn era por aí, gente Não, o teu era bem mais pra cima do que o nosso Mas não era no alto da montanha Olha que altura que eu tô, velho Deixa eu ver Vou te derrubar daí Vou dar uma flechada na tua testa Eu tô tentando descer, mas tá impossível Tentei ir pro outro lado, não dá? Calma aí que eu tô perdendo até onde vocês estão Depois eu quero ver Eu tô tentando cavucar aqui Só que eu devo tá causando um soterramento aí embaixo Olha, se tu não tem nenhum item Acho mais fácil tu te matar e nascer longe da montanha, não? A gente pula daí e morre E aí tu vai nascer em outro local Zero virou a quatro horas pra tempestade temporal passar Tá, mas cadê meus itens? Cara, você pegou os meus itens? Dentro do baú tá os seus itens amanhã Ah, sério? Eu não vou conseguir Eu preciso dos meus itens Precisava dos meus itens na mão Calma aí Não, tá cheio de item errado aqui, gente O que eu consegui colocar foi as duas picaridas que estavam lá Tá, eu vou ter que tentar me virar com o que eu tenho Se puder só afastar os cracudos ali do meio Nossa, desapareceu Tá, acabou Acabou? Acabou Acabou? Eu tô com um ponto de vida Eu tô com um ponto de vida Cuidado do céu, alfaiate, não guerreiro Morreu Nossa, apagante contaminado ainda por cima Ficou infeccionado Toma mel Olha, sempre como não dá dano neles sem não levar dano É, atira e recua Não, se tu atira bem na frestinha dos blocos tu acerta eles Ó, tô matando Mas mata esse pateta daí Você fez item de cura? E aí, Josélio? Vamos dar nota Vocês gostaram da piadinha na chamada do jogo? Piadinha? É, eu botei que o jogo de hoje Que eu vi vintage Aleatório foi morto de novo Cadê o nosso arteiro? Ainda tem bicho na minha volta Eu vou morrer se eu sair Ué, mas sobe no nosso caminho De pedra acelerada Mas eu tô no telhado e eles tão aqui Ah, tá Tô matando aos poucos aqui eles nas frestas Matou ou não? Joga uma faca Faca pra você pelar eles? Acho que você mata todos Olha só, botei um quantos Tem outro em cima do baú pra você fatiar Ah, tem dentro de casa Deixa as portas de casa Se tem dentro de casa Deixa as portas de casa abertas pra sair O que tá fechado? Oi? Fechado aqui Ih, tem um cracudo dentro da área dos porcos, hein? Eu não sei se ele assassinou o porco E a gente tem que ver se eu não solterrei nada Porque eu derrubei muito bloco Porque eu posso ter facilitado bichos pra invadir todas as plantações e tal Com tanto bloco que eu joguei E eu acho que eu fiz isso mesmo Ah, não, não cheguei a fazer isso Eu nem sei aonde que eu tava, gente Eu joguei muito Eu desmoronei muita coisa Não acabaram os bichos já? Podia ter mais Não, tá cheio Dentro da área dos... De porco e plantação, tudo Tá cheio de bichos Morto? Vivo Onde eu vou matar? Aonde tem item de cura? Não tem Cadê aqueles seus itens de cura maravilhosos que você fazia? Foi usado? Pois é, Josiel hoje demorou Mas hoje eu cheguei... Eu não te ataquei, porco Eu tenho... Eu tô com uma semente de xerívia na mão Por algum motivo desconhecido Porque você pegou meu... Ai, porco tá me atacando Por quê, meu? Tá com raiva? Eu não ataquei ele Isso é incesto, tem nada Calma aí Não, isso é outra faca Devolve minha faca Eu joguei sem querer Toma a semente É... Aqui tipo Quem tá atacando? Uma picareta de prospecção E uma picareta normal Dentro desse baú de fora Isso aqui é só faca Tá, eu tenho duas Se você quiser pode Calma aí Essa lança é sua Eu não uso lança Eu não uso nenhuma lança Quer ficar com a faca Fica com essa aí A picareta tá aqui fora As duas picaretas Que estavam se alimentando Tá Isso sim é importante Eu vou deixar um grão de espelta aqui Aonde? Aqui, tem aqui Um grão pra ser coletado Pra ser coletado? Não entendi Pra ser coletado Pra coletar? Você tava com oito no inventário? Não, eu tava Caiu no chão Caiu no chão Caiu no chão Caiu no chão Não, não é de grado ver Tá, eu tô Mal aqui de alimento É... Tá, comida aqui Vamos ver qual a durabilidade da comida Que eu botei lá embaixo Ah, sem selar Algo me diz que vai ter bicho aqui Meu Deus, é um milhão de flechadas Pra matar esses bichos Tá, não tem bicho Qual é a sua... Treze dias Olha, até que não foi ruim Não vou fazer mais O quê? Ir na cidade Pra você Sempre uma aventura Eu odeio sair de casa Olha se... É treze dias? Treze dias Que vai durar As comidas que eu fiz Que eu não selei Olha só É, só pra você saber Porque eu falei pra ele Mas você não ouviu Sabe aqui embaixo A prateleira de grãos com fruta? Somente na prateleira da esquerda Que tem as que estão sem selar Então só pega as sem selar Acho que tem uma fruta aqui que era sua Por que tu não tá selando? Porque não tem mais com o que selar Gordura e... Nada Favo? Gordura só tinha uma Se você souber onde... Se você souber mais gordura aonde existe Porque não tem Mirtilo... Tá Vamos aqui Cassis com cassis Trepoli Ué, minha lanterna sumiu Ah, tá Deixa eu ir lá Não, bicho Calma, calma, calma Demole Burro Tu deu Eu comprei ele Nossa Demole Eu devia ter cozinhado Eu devia ter Cozinhado As groselhas brancas E não Porque groselha branca A gente não vai ficar fazendo O suco dela Porque ela Pra até a gente encher o barril Vai ser uma vida Porque groselha branca Tem pouco O resto Groselha branca Nunca esprema Pra fazer suco Deixa pra fazer culinária Porque ela tem pouco E pra você encher um barril Daquele Antes dele estragar Você precisa de muito Então groselha branca Eu vou passar Eu dei mole Porque eu vou passar A usar ela Pra fazer comida E vou fazer agora Mais aqui Com grão Mas só pra dizer Que a gente Tá bem de comida Por enquanto Deixa eu pegar um pote Desse de comida Que é o que eu vou comer Ó Mingau de espelta Com mirtilo Amassado Mas não Está selado Ele alimenta Relativamente pouco Mesmo Normal Ele alimenta 480 Por 240 Deixa eu ver A tua lança Está lá atrás Dele né É dele Cara eu vi Uma lança Ornamentada Linda Agora só vende No NPC De luxo O principal objetivo Do jogo Para o meu personagem É a gente Achar o NPC De luxo Aí eu me sinto Com coragem De invadir Os locais Mais brabos Lá Ô Rodolfo Eu Tu quer? Quem? Mochila? Quero Certeza? Fez sobrando? Olha Ué? Só passei em cima Ela estava colocada No chão Ela deveria Ah Necessitar pegar mesmo Legal Valeu Deixa eu A minha mochila Já vou trocar Para cá Botar para cá Então Agora A cestinha Essa aqui Ela tem o que? É muito bom ter Quatro linhas De slot No meu mundo Eu já estou com as quatro Liberadas Será que um dia Vai dar para chegar Lá embaixo? O que? Nas linhas de slot Ah Dá para fazer Tem mais couro Para fazer Não, não, não Mesmo com quatro mochilas Não chega lá embaixo Estou falando Encher essa telinha Toda Não, não Só dá Tipo Dá para encher Lá embaixo Isso aqui É como Estilo de mineração Tem algum pote Para devolver A cesta Gente Aonde que eu devolvo A cesta Está Da direita Embaixo Que é o Vão Não das roupas Botei aqui Essa cesta Parece que dá Para desmontar Ela depois Mas ela serve Para novas pessoas Que vierem jogar Com a gente Também Tá Agora Eu estou Por que Eu estou saindo Eu vou cozinhar Na chuva É Beleza Aqui Grão 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 Tá Um Dois Três Foi Mas Josélio Por mim Eu nunca ia Na cidade Sinceramente Eu não gosto De sair de casa Eu estou falando Eu já nasci velho Desde Se bem que tem muito velho Que adora sair Eu lembro Com 17 anos Meus amigos Me chamavam De velho Começou Eu sou chamado De velho Desde os 17 anos Por que Desde os 17 anos E não antes Porque Minha mãe Não me deixava Sair de casa Antes dos 17 anos Não podia sair Sozinho Acredita Se quiser Até os 16 anos Só podia sair Com mamãe Com que idade Com que idade Que vocês foram Deixados Sair sozinho Mas também Eu morava Na capital A capital Era foda Minha mãe Ela só lia O jornal O dia E depois Ela começou A ler O jornal O povo Então minha mãe Sempre foi aquela Pessoa Que pregava A desgraça Você vai sair Você vai morrer Vai ser assassinado Esquartejado E não sei o que E não sei o que Eu com 18 ou 19 Comecei a sair de casa Uau Pior que eu E quando eu ia Pro colégio Era só Com alguém Me levando O jogador Aleatório Foi morto Por um vagante Olha só De todos os jogadores Que a gente teve No server O jogo Escolhia um jogador Aleatório E matou ele Entendeu Aleatoriamente Matou uma pessoa Aleatória Eu tenho que dizer Nessa live Eu não morri Nenhuma vez E vocês morreram Não sei quantas Cara Eu já nasci Pra morrer Quer dizer Pros vagantes Eu morri Mas foi culpa Do cavaleiro Eu? E não me avisou Que a tempestade Quando eu vi Que era iminente Eu pensei Que era o primeiro aviso Aí Pronto Aí quando veio Já veio O aviso É iminente Já começou em seguida Não tive tempo De fazer Eu vou fazer O quartinho Do pânico Depois Como que eu vou te avisar? Eu vou fazer O quarto do pânico Mas vou fazer Um local bonito Vocês vão ver Vai ser um local Top Top das galáxias Oh, tem bicho aqui hein E vai ser De preferência De vidro Pra gente ficar Olhando A paisagem Aliás A gente tem Que fazer vidro Por extrema urgência Pra eu acabar A construção Bem feita Dali da outra coisa Olha que legal Olha que legal A tigela De refeição Isso aí Alguém ajuda aí Meu Ajudar o que? Eu não posso A minha vida Olha na tela Olha a minha Mas você não morreu Você rouba dos ricos Você rouba dos ricos Quando você vê um pobre Você quer dar pra ele É É É o Robin Hood É o arqueiro Se você achar aquele mendigo Por exemplo Que pegou a mulher no carro Olha lá Olha o cachaceiro Olha só o cara bêbado Olha só o cara bêbado Ah porque tá bêbado Porque eu tô assim É Ah porque eu tô bêbado Que eu tô dando gingão Olha lá aleatório O cara tá bêbado Olha aqui É que diz O que que diz aqui É que não diz nada Se eu tô bêbado ou não Mas tá bêbado A tua mira fica ruim Tudo Sim Por isso que tá mexendo E eu não ia Então machucado Ele tá se mexendo Fica tudo uma merda Mas é Eu ia dizer pra você Não precisa ficar gastando Essa coisa Esse tudo bem Esse aqui você já gastou O vinho de mirtilo Mas eu tô dizendo Pra não precisar Ficar gastando esse suco Coma comida Como eu não tô gastando? Ué Bebendo Ué Pra gente transformar O mirtilo aparentemente Dura bem mais que o cranberry O vinho Tem que vai ter de cozinhar hoje Você quer um pote de comida? Não Não é selado Já lanço agora em você Sim ou não? Não precisa Tá Tem suco lá fora Que eu tô tomando Pra não estragar Mas é 480 com 240 O suco não estraga Se você transformar em vinho Ah é Porque não tem 50 litros O que o aleatório tá fazendo? Mas a gente já vai poder Espremer as coisas já já Eu como arqueiro Dando flechado nos bichos Mesmo estando Bêbado Bêbado é fogo Ele não é rumor Ô aleatório Se tu tiver com flecha no inventário Fecha a porta aí Vem alcançar Tem flecha aí? Não Beleza Ai Meu Deus Mas quanto bicho Ah Eu não sei se vocês viram Minha postagem do tweet Do twitter Hoje Eu vi lá na tweet Aham Não Do twitter Vocês Vocês Não no twitter Falando sobre o Ah não Vai ser do dia 3 Eu programei ela Eu resolvi dar uma cutucada Uma cutucada de pelica Na produtora Eu agradeço Eu falei que o jogo é muito bom Que você pode ver a primeira Hora do vídeo e tal No link tal Ver o review No local tal E que infelizmente A produtora não me cedeu o jogo E que eu tô trazendo pra live Graças Ao cavaleiro Que me emprestou O jogo Porque a produtora Não me deu a chave Aí eu falei assim Tá vendo produtora Mas tá em tempo Uma coisa assim Entendeu? Eu falei Eu ainda não tenho Ainda falei pra produtora Ou seja Jogando tipo Ó Tô divulgando de graça O jogo aqui pra vocês Tá bom? E tá vendo bastante gente Tô fazendo série Tô fazendo review Tô fazendo escambau E vocês E eu pedi o jogo E vocês não me deram Mas vocês ainda Eu continuo sem ter Tá vendo produtora? Então eu botei meio Um tapo ali Vamos ver se tomam vergonha Na cara De repente É porque eles estavam vendo Que os vídeos Estavam tendo views baixos Mas Os views desse aí Eles vão ver Que tem mais E fazendo série Eles estão vendo Que eu tô divulgando Todo dia Tô dele tocar o negócio Pra ti Pega aí Leutório Pega aí Leutório Agora tu pegou Tem bicho pra cá Vamos matar Peraí Deixa eu fazer uma Nossa aqui Que a minha já acabou A minha de comentário Tá quebrada Como assim? Como é que você Tá cozinhando? Você não pode Tá cozinhando isso Ai Que moto Mais ou menos Um bicho Bota lá pra dentro Cacilda Breque Eu queria uma funda Que que tu quer cozinhar Ou eu tô Não Calma aí Que pijo merda Ô bosta Caraca Deu Cara Ninguém merece Faltou uma Groselha Branca Não tem lá embaixo Não Acho que não Uma groselha Branca Pra eu conseguir Cozinhar Coisa Direito Não Não Vai matar Os porcos Não Vai Deixar Eles Levar Dano Inclusive Pra entrar Na área Dos bichos Tem técnica Pra entrar Não Pode Quebrar A cerca Pra entrar Pra entrar Não 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 Vou entrar Não Tem uma técnica Mas eu vou te ensinar Depois como entra Mas você pode ver um enigma Tenta descobrir como entra Como entra e como sai Porra Por causa de uma groselha Eu não pude fazer um pote Fechado Mas eu vou fazer um pote Com três Quatro Quatro Dois Pegar alguma outra coisa Em vez de ser só a groselha Pegar uma outra fruta Não Não Pra isso não pode Porque É Sim Eu podia ter posto Duas frutas diferentes Mas É E daria seis de cada uma Mas os seis grãos Dois de seis grãos Daria Fecharia o pote Certinho É verdade Mas Não pensei na hora Não Não tem grilo não Oi Sai da frente Aí Calma aí Você pegou pote Não faça Não pega a cassarola Não come dela Não vou comer da cassarola Peguei um pote pra mim comer Calma aí Ai pessoa Aqui é linha de produção Calma aí Não Calma aí Calma aí Me dá É Eu vou te dar Do pote que você vai comer Calma aí Que pote é esse Que tá no chão? É o meu Bota mais aí Ah valeu Não mas eu já botei nos outros Eu ia te dar um pote Que não tá completo Pra você comer dele logo Ah Aí como fez Essa coisa De botar e tirar Eu botei um pote Com uma porção Um pote com duas porções Bota esse pote No chão Tem uma ideia Bota esse pote no chão Que tu tá Que é incompleto Deu Tá completo Deu pra botar de volta pra panela? Sim É porque eles não Não esfriaram ainda É sério que deu pra botar na panela? Não Deu pra botar no pote E na panela Deu Aí Tá Aí eu tô com Que tá com a comida quebrada E tu pegou o inteiro Como é que você conseguiu É porque como não esfriou Eles destacam Se juntar todos Vocês Será que não conseguem Fazer uma grande construção? Calma aí Calma aí Se juntar todos Não faz uma grande construção Você tá falando Em que jogo? Estamos falando o que? De PlanetCraft Esse aqui é o meu pote de comer Esse aqui São Ninguém chegou a pegar nada Aqui no meu baú, né? O do meio Ou a da esquerda Não Lembro de ter Completo aqui ele Não As coisas Chegou Olha o aleatório Oi Vem aqui Chegou a pegar Alguma coisa Do baú do lagarto De que você fala? Qualquer item Eu não sei Aqui tá Tá faltando item Tem aqui É Cara Deve ter pegado Ah não Não pegou Aqui eu peguei as flash E o arco Deixa quieto Deve ter pegado o graveto Algo do tipo Ah se for graveto Não tem problema Desse bobo aqui Ó Desse do meio da esquerda O lagarto Não pegou nada Não pegou nada Dali Então beleza Foi o que peguei Então eu só queria saber Porque eu não tenho Boa memória Esse tipo de coisa 16 de Tinha 32 Eu peguei 16 Beleza Lagarto Agora o negócio É o seguinte 19 não é 20 Quer fazer suco Quer fazer suco? Como assim? É Ou faz Ou estraga Tem que fazer barril Barril sem fim Beleza Nunca pegue Groselha branca Pra fazer suco Fechou? Groselha branca Eu vou usar sempre Pra cozinha Mas Faz barril Um bocado de barril Pra fazer suco É Eu vou levar Esses pecão Todo Ih Alguém ficou Com os meus Eu tinha um pack De umas 30 Pederneiras Nesse Ih Vou levar Pega Pega Eu Tinha Eu acho que Tá dentro Da Dentro do bairro De fora Tinha um bocado De perdeneira Cassis Cassis Empilhou Nossa padrinha Tem perdeneira Tá Eu vou pegar Depois Tipo um palácio Ou um castelo Ah Entendi Ah sim Inicialmente A nossa casa É essa É o que dá Pra fazer Por enquanto Mas na verdade Não vale a pena Fazer uma construção De um ambiente Muito grande Tipo aquela Pela minha casa Que eu fiz No single player No começo Porque esse jogo Aqui Ele penaliza Você É Você sente Frio demais No inverno E você vê Aqui no mini mapa Que já tá começando A congelar Tudo E você sente Muito frio No inverno Se o ambiente Que você se encontra Tiver mais de Sete por sete Então o ideal É você fazer Uma casa Dividida em vários Cômodos De sete por sete Fica Fica legal Se for construída Uma daquelas Bonitonas Aí eu acho Legal copiar Aquelas casas De minecraft Pegar a guia De minecraft Tipo aquela Que eu fiz No single player Que eu copiei Do minecraft Ficou top Cacis E cranberry Será que esse aqui É 32? Oi? 8, 9 Vezes 3 Dá 28 Você tá fazendo Barril? 30, 31 32 barris Eu tenho aqui Tá É Vai botar onde Eles? Porque Vou botar no telhado Sério? Você tacou uma coisa em mim É Sério? No telhado? Não Tu quer fazer das frutinhas? É Bota aqui dentro de casa No fundo da sala dos baús Calma aí que eu tô ganhando espaço Deixa eu ver Dá pra botar Não Não Por que tá botando isso no chão, cara? Isso tava Aí Tava aqui Eu só tirei daqui Bota aqui nessa parede Aqui, ó Aqui, 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 aqui Quando se usa Tem que guardar Guardar daqui No lado do negócio Oi? Tem baú excessivo Não, esse aí tá boa A quantidade boa Não precisa modificar Isso Já dá pra começar a brincar Isso aí Ó Qualquer coisa Se tiver baú Ou coisa sobrando Bota mais Até aí Eu vou Calma aí Onde que tá o balde? Cadê o balde? Cadê o balde? Aqui, ó Se quiser pode completar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não, aí não Vou botar mais aqui no lado É... Balde Ou Tá, balde Vamos premer essa bagaça aqui Ué? Como assim? Alguém deixou alguma coisa Pra ser espremido? Oi? Tá bugado? Ah, estranho Tá vazio, tá dizendo Pois é, mas tava mandando espremer Calma aí Não, sai de cima É que tu clica embaixo Não em cima Eu sei Tu clica no... Onde fica a bagaça Calma aí, cuidado Não tira o balde Não, não, não Não tem nada aí Tá Calma aí, sai de cima Isso aí Tá comendo a fruta? Não Enchi até a boca Enchi Não, não, não Não tá até a boca Não Tá 8,75 Tem que botar mais Aí, fechou É 32 Tem que esperar agora É, eu sei Tem que esperar Até ele encher 9 e pouco Não, é até 10 litros Que enche o balde José, o projeto Pra copiar Só existe Do Minecraft Do Vintage Ninguém faz Mas serve os da Minecraft Você Se você vê um vídeo Desse que vai mostrando Passo a passo Como fazer Pode ser Ó, 9 Que estranho Normalmente o meu mundo fecha Não, não fecha não Nunca fechou O meu É Calma aí Espera aí É Isso aqui Nossa Suco de cassis Calma aí Tem algum barril Já com cassis aqui? Não Não, porque é tudo de vinho Ah, tá Não tem suco nenhum aqui Não preciso nem ficar conferindo Tá Aita Cassis Cassis Não é isolado? Acho que é aqui fora Aham, tem aqui Tá, porque aí eu completo Não, não bota ali Bota lá dentro Bota lá dentro Por que vai estragar? Tá um número de quatro dias Pra estragar Por isso que eu tava bebendo aí Mas calma aí 29 litros Ah Puto, bebeu de novo Eu ia conseguir fazer O que? Você não fica gastando Ah, selei aqui Pô, mas esse cara tá um cachaceiro Não, eu ia Eu ia Eu ia completar E ia Ia selar Tá selado ali Ah, selou com pouco Agora eu bota aqui dentro Ah, agora eu não vou ter pra selar Hum Não, mas tu pode selar com menos ali Não, não faz sentido É melhor a gente esperar encher Por quê? Ué, porque se ela demora Mais sete dias Mas pra tu conseguir as próximas frutas Vai demorar mais que sete dias Então não tem problema Não, mas ele tem durabilidade boa Ele dá pra esperar Entendeu? Vamos esperar completar a coisa Calma aí Deixa eu Você em cima fica confuso Eu vou acabar jogando É, no chão É Só uma vez Tá Foi Mas se você vê um legal, Josélio A gente copia Não fica passando na minha frente, Logar Eu erro a coisa Aí sai errado Eu clico em você Acho que eu clico no troço Aí eu tiro a coisa do Tô esperando ele Espremer Agora de cranberry Vai dar uma porrada Vou fazer quatro espremidas Pelo menos Tá, isso aqui é o de Cassis 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 Beleza Então já temos 20 litros Tá vendo? Lá tinha 29 Com 20 Quase 50 Ia dar quase 50 Não, mas dura 20 dias Tá de boa Eita Mas ia aumentar um pouco A durabilidade daquele E aí Mata beleza Depois que vira vinho Ele reseta Tá ligado? Ao invés de ser 40 Vai virar Quer dizer Ao invés de ser tipo de 1 pra 5 Vai ser de 1 pra 40 Ele acaba resetando com esses troços Tem mais fruta lá embaixo? Tem Eita, tem bicho ali Não faz Quantos tem na roxa? Na Twitch? 6 Eu hoje não tô Nossa Pra vintage é fora do normal Tu tá Não, é que tu tá subindo Tu tá crescendo Finalmente O público que tava indo embora Já não tá Pelo amor de Deus Não abre essa porta Porque o bicho que tá aqui é hitkill E eu tô sem vida Não faça Não faça É sério Vou dar uma fechada nele Ah, abre a porta Você vai quebrar a porta Tem um gringo que tava com 800 Parece 800 views Ô, o maluco não falou pra ele Olha ele conferindo a sala Abre não Não, é sério Porque a gente pega a nutrição Aí eu tô fazendo a coisa da comida Pra fazer direitinho Ô, mer... Olha lá Tá vendo? Ué, bugou? Não Eu acabei estragando o pack Não, ficou os 10 litros direitinho Acho que tu bugou o negócio Não mexe na coisa Deixa eu fazer Ó, agora é só apertar Não, ontem a Ju Ela tava dando uma moral Pra gente atingir a meta Você tá me empurrando 989 Cara, o lagarto Tá tentado Cacete O... Cadê a porca, né? Não aparece nunca uma porca pra gente Tá foda Ah, eu quero pegar o leite Tá bacana É você que me dá o leite? Já tem sal aqui? Cara, ela disse que tá muito estressada Mas tô precisando da comida Pra pegar o leite dela? Já tem sal? Dá comida É bom Não É... Não tem sal nem pra moer? Não A gente precisa moer sal E a gente precisa fazer legumes em salmoura Pra fazer queijo Eu não tenho queijo E não consigo pegar o leite também Porque a bicha não dá leite Nossa Estranho, José L Como que você pode escolher A qualidade do vídeo lá? Porque Não faz sentido Você pode Você não é sub Não Eu não sei É que Mas o José L Não é sub Não tem Pelo amor de Deus Não fica em cima Eu clico em você Aquela hora que eu tirei a fruta Aí buga É... Isso é um processo cirúrgico Exige técnica Aí o cara passa Fazendo a dancinha da garrafa Embaixo de mim Quanto bicho Deixa os bichos Vai ser foda quando acabar com o meu pack Porque aí eu vou ter que abrir essa merda pra descer Mas eu estou achando que eu vou fazer uma passagem pra lá diferenciada Eu vou fazer uma entrada pra ir por fora Eu vou tirar isso daí Isso aí está toda hora dando esse problema Vou fazer lá por fora Foi Já? Entendeu? Vou fazer uma entrada pra lá por fora E aí a gente não vai ter mais esse problema Nossa, esse aqui a gente não vai fazer... Ó, quase os... Merda! Fecha a porta aí Quase os cinquenta Poxa... Vou tirar eles pra cá Não, não sai Não vai Bota pra fora Vou tentar Peraí que eu morri Já está o... Aleatório Não vai lá Aleatório Vagante contaminado Não tinha contaminado antes Vamos lá Deixa eu pegar meus itens É... Josielio Aí tem uma função Conforme você assiste live Você junta mana E aí você pode doar as coisinhas de mana pro canal E aí eu vou acumulando essas coisinhas que você doa de mana E isso bota combustível num foguete Que eu posso num determinado dia jogar Esse foguete aí serve pro... Como... Aliás eu tenho que usar as coisas que eu tô ganhando Senão eu vou perder Eu tô com dois subs pra dar pra mim Você entendeu a lógica do eu tô com dois subs pra dar pra mim? Como assim? É... Por cumprir metas Eu ganhei dois subs Que eu vou dar pra alguém do canal Mas que eu é que recebo Recebe o valor mas a pessoa fica com sub Isso É como se eu tivesse pagando pras pessoas serem sub Entendeu? Só que sem eu pagar Aí a pessoa vai virar sub Tem mais coisa aí? Tem Não tem mais bicho aqui Deixa eu olhar Deixa eu olhar Vê se tá fechado Porque é deixando essa merda aberta É que tá subindo essas desgrama Mas eu vou fazer a entrada por fora Não tem desgrama? Tem um monte de bicho ainda Ah, eu não vou conseguir Mas não abre a porta Tem bicho porque você tá abrindo a porta Eu não consigo fechar Lógico que dá pra fechar Você tá me atacando Mas só fecha Tem que fazer a entrada diferente Tem que lacrar com bloco esse troço aí A gente nem vai lá embaixo Só tá estragando a coisa Quem que tá indo lá embaixo? Pra quê? 9,89 39,56 litros Ou seja, no próximo ele já Tá dando pra chegar lá embaixo? Groselha Agora já não é mais cranberry Mas calma aí Ah, tem Tem um cranberry aqui Tem groselha Pessoa Ai, ai Mas esse que tem pouco não vale a pena Não, eu vou analisar antes É porque eu não conseguia ver Tem que ter pelo menos 32 Separa 32 na mão E o que tiver 32 dá pra usar É Balde Como é isso? Cranberry Legal Boa Esse aqui vai pra cima Vai pra baixo Cranberry Ué, cranberry Cranberry? 20 Tá É Vamos lá Beleza Porque agora O cranberry Cara, eu já Tô fazendo um Um barril de Vou fazer um barril de vinho De cranberry Do zero Do zero Já vou poder fechar ele cheio Cara, muito foda Tá lá O suco tá escorrendo Gente, ó lá Ó 9,89 Tá ali Já peguei o balde Ah, jura? 49,5 49,45 Gente, mala Deixa aí Deixa aí Porque eu vou completar depois Tá Não lacra Não lacra Não tem mais cranberry? Não Mas não lacra não Porque vai ter no futuro Em breve Depois a gente consegue Aí eu faço e boto Tem problema não Não lacra nada Só quando tiver com 50 Groselia Groselia É, groselia Vai sobrar 8 ali Mas vamos economizar Os sucos Come comida Porque você tá bebendo suco E as comidas vão estragando Eu não tô bebendo nada Não Aqueles que eu tô falando Lógico Aqueles que lá Tipo, se tiver suco De groselia branca Bebe Porque não vai alugar Nenhum Aquilo Já peguei Groselia Porque groselia branca Não adianta Groselia branca Começar a usar Só pra comida É muito escassa No mapa Da forma que tem cranberry Pra cacete Tem groselia branca Nada Mas é verdade Se não tiver 32 É besteira Eu até fazia no meu mapa Tava dando mole É desperdício Acaba sobrando bagaço Coisa incompleta É O bagaço incompleto É chatão Ih, já pode dar pros bichos Esses bagaços Você tá pegando os bagaços Ovelha come? Oi? Ovelha come o bagaço? É, eu não sei Eu acho que sim Eu acho que sim Acho que ovelha come Galinha não A ovelha eu acho que come Eu sei que o porco come É o único Desonho que eu sei que come Testa pra ovelha Se ela não comer Aí você tira de lá E dá pro porco Ela tá comendo nada aqui O macho tá aqui Comendo no coxo Nada É bom pra poder nascer mais Quanto mais ovelha Mais vai nascer macho também Macho dá muita carne Aqui O ruim é que a ovelha fêmea tá braba, né? Não consigo picar leite Olha, cranberry eu tenho 20 Eu estou tentado em espremer isso Mas daqui a pouco nasce cranberry Eu... Esses duram... Pô, eu tenho pedido o dente dela Oi? Não, não consegui É... Cranberry Se você... Poxa... Eu tô com 20 cranberry na mão Eu tô tentado em espremer Só pra pegar o que falta Será que ele vai dar ruim Se espremer essas cranberry? Eu acho que eu vou espremer só essas aqui O que que eu... Ahn... Ah, tá Aquilo ali é o... Ué Já tem o borax já, né? Já... Não, diga se precisar Pode marcar no mapa É bom, sempre marca Tá O cara não conseguiu ordenhar ela de novo Tem que esperar um tempo? Essa ovelha é de nível 1 Tem que esperar um tempo Se fosse uma ovelha de nível 3 Você podia ordenhar uma porrada de vez em seguida É por isso que é importante A gente fazer ela ir reproduzindo Terceira de geração? Isso É muito... Era a sétima geração no passado Agora é a terceira Estão tornando o jogo Nutella É... Agora... Deixa eu tentar tirar aqui do carneiro Nossa Aqui, ó Consegui, ó Pra te beber o Rodolfo No leite do carneiro aqui Pô... É pra tu Eu quero... Cranberry Que beleza Olha... 50 litros de sucos de cranberry Depois de selado por 7 dias Vai virar vinho Já selei Ah... O sem graça selou Sobrou aqui 5, tantos litros Eu já vou botar mais aqui Eu já tô botando mais aqui Não bebam, por favor Isso aqui eu já tô guardando Em... Como isso aqui vai durar? É... 20.3 dias E... As frutas vão nascer bem antes disso Se não começar a nevar Então já vai dar Isso aqui é de quê? Isso aqui é de... Cassis Eu tô jogando Age of Empires Tá muito bom Multiplayer ainda Por cima lá Com o pessoal Tá sendo bem bacana o cop É Ah, Age sempre foi bom Eu sei o que você falou ali Não, é porque você tá crescendo Então mesmo o Vintage E etc e tal Será? Eu não gosto de fazer muita fantasia Pra não me decepcionar Será? Ou será que é porque é fim de semana? Olha, nas outras vezes Do Vintage dava 3 pessoas 4 pessoas no máximo É, era fim de semana do mesmo jeito Então o público lá no outro lá Tava... Dobrou, né? Teve quase 20 pessoas Em cada plataforma Não, mas no verde No verde teve um impulsionamento legal da Ju Olha, teve 16 pessoas lá E 16 pessoas aqui que eu tinha visto Ao mesmo tempo A Ju, ela pegou até mais de uma conta e tal Pra dar uma moral pra eu conseguir Bater o nível 1 lá Então não dá pra eu tomar isso como base Eu não sei É tipo Assistindo ao mesmo tempo Tô dizendo Olha, já tem 29.63 de Cassis 19.78 de Groselha E 5,65 do outro Agora... Ó, tem 7 assistindo aqui Normalmente no máximo 4 Quase dobrou o teu público realmente, né? Então, se drobou, drobou Dobrou Não, drobou Faz de semana o meu cérebro entra no modo descanso É aquele automóvel Drobou O... A do Lobo? Olha, agora... Pô, tem carne ali embaixo Eu tô dando um óleo 10 2 vezes 6 12 24 15 20 9 Alguém consegue aí 9 carnes comuns Por favor Se puder, caça os coelhos Que tão dentro do buraco Porque vai estragar uma caralha de carne aqui E essa é a comida de qualidade que eu vou fazer Eu só preciso de Eu tenho 15 Eu tenho 15 carnes Eu preciso de 24 Então Só... O que o pessoal faz essas construções aqui de refúgio E não desmancha Aí fica uma coisa feia Não, mas a gente tá desmanchando elas Não, tem uma aqui na frente de casa Que botaram de terra compacta Não tiraram até agora Não, deve ser uma recente desse evento agora Então? Olha, 2 Ih! Tem mirtilo 3% estragado aqui 17 mirtilos Você já testou se os bichos tão comendo as ovelhas? Botei ali Vamos esperar Normalmente elas vão direto em cima Porque o cavalo corre mais rápido que navio Nada mais rápido Sendo que ele não corre mais rápido que uma van Mas quem disse que o cavalo corre tão rápido assim, pessoal? Que porra de cavalo a jato é esse? Você botou quantas porções? 4, 5 e 4? Viu? Tá escrito Porcos e ovelhas podem comer isso Só um comendo até agora Tudo bem Mas isso já prova que pode comer É o que importa É... Eu vou botar um pouco pro porco também Aqui, ó Tá dando leitinho aqui o carneiro Tu não vai querer? Engraçado Peraí, cadê o teu ovelha? Vou morder aí, ó Tá descansando Botei pro porco comer Porque eu quero que ele mantenha o nível também Caramba, tu não quer que eu te ordem? Não, velho Não tá... Tem que ser uma vez por dia Agora que eu vejo Não, foge a ovelhinha Tá, isso aqui é quanto tempo? Ih, fresco Por 1,4 dias Que merda O que? Ah, esse bagaço aqui Tem que botar lá embaixo Eu botei É, eu vou botar lá embaixo Como é que chato? É... O bagaço eu vou botar aqui Porque tem espaço Eu vou botar aqui Olha que... Que secada, gente Calma aí, calma aí, calma aí Leva esse um linho, por favor Que ele tá ocupando espaço desnecessário Tu viu que a tempestade acontece de 15 em 15 dias? 9 Entra aí Tá o linho aqui Não abre Não abre Não abre Olha só quanto bicho Eu vou selar esse troço aí Antes de abrir o outro buraco Vou entornar concreto lá dentro Mas essa porta aqui tá errada, Rodolfo, eu acho Não? Ih, calma aí Eu tenho que... Comida aqui Não pega comida daí, não É comida É só... É só dessa prateleira daqui, ó Essa daqui, ó Essa primeira da esquerda Quanto legume coisa, né? É, eu... Tem um tempão pra estragar Peraí, tem uma coisa que... Ah, tá Eu vou fazer mais agora desse aí Deixa eu ver, o que tu tá falando de carne? Carne E a carne que tu tá falando de uma vai estragar Pois é, navio só navega O caça também não dá E qual rato que pode pular mais... E qual rato que pula mais alto que uma casa? Cara, mataram todos os coelhos aqui O bicho matou e ninguém coletou Pois é Deixaram o vagante e matou os coelhos Um vagante eu acho que não mata coelho, não Mas olha, eu acabei de matar Como eu queria uma espada? Bom, a gente precisa de gordura Então matar bicho que não seja coelho também é legal Tô com duas carnes aqui Carne não de caça Não Se for de caça, já cozinha direto É normal Boa Então, eu precisava de nove Agora eu preciso de sete Tem gordura? Oh, acho que já fechou a live aí, Rodolfo Vamos parar? Já completamos tudo o que teve pra completar Despremei as frutas, não sei mais o que Vinho de mirtilo Cara, que lindo essa coisa Cheio de vinho aqui Cuidado, não bebe desses potes aí, não Tem o pote Pote já consumido de vinho aqui Mas depois que acabar esse, vamos tentar economizar pra gente fazer conhaque Porque você tá se alimentando com isso e a gente tem A gente tem Comida que vai estragar Comida toda lá embaixo Eu vou botar aquela comida lá então E na próxima live eu faço Vou botar a carne aqui Só quando ela tiver a quantidade Dá pra eu juntar aqui Aí eu vou conseguir fazer umas refeições de soja Mas eu preciso de um bocado Já dá pra fazer várias refeições aqui Só que eu preciso de gordura Pra começar a selar essa bagaça Os potes aqui Eles vão durar só 12 dias Aí estraga Opa, mais uma carne aqui Eu acho que é isso de carne Na verdade pra cozinhar eu preciso de 24 carnes Isso Porque eu boto Dois potes com 12 cada uma Qualquer rato pula mais alto que uma casa Porque casa não pula, gente Cara, eu tô fraco de coisa aqui Se eu não voltar eu fui ver o anime É ótimo Nossa, eu tô meio flechado aqui agora Ué, da onde? Ó, potes vazios de comida Meu Deus, tá até me botando aqui Meu Deus pra mim Pote vazio de comida É só botar aqui, ó Tem um monte Quantas pessoas tem em cada uma? Alguém sabe me dizer? Oi? Quantas tem? Deixa eu ver O quê? Não, a Twitch tem 9 Nossa, mas subiu bastante Nossa, eu tô chocado Nem sei se eu vou continuar aqui Já tá valendo Uau Será que um dia eu vou chegar nos 75? Você sabe o que que muda, né? Quando chega nos 75 Não Assina uma parceria com a Twitch E aí Tem algumas vantagens Na transferência não se desconta Até pra transferir o rendimento Eles descontam coisa Aí na transferência não desconta E a gente tem Ah, e na hora de pedir jogos lá no site Aí é outro papo Parceiro é mais respeitado E aí pode pedir Sabe? Aí você já começa a entrar num nível Que a gente não tem mais muita limitação Ele já começa Tudo que é jogo te interessa Tá, então assim, ó Quando chegar nos 75 Tu vai ter que tomar o leite desse carneiro aqui Que ele tá querendo te dar leite Eu não Tô fora Mas 75 Virando parceiro Dentre outras coisas Libera pra você poder Libera pra você poder Mudar a qualidade da live aqui Sempre Entendeu? Porque isso Quando vocês falam Ah, hoje não tá deixando a Twitch descer a qualidade Mas aí libera sempre Porque que Às vezes quando não tem servidor disponível pra fazer isso É porque eles estão priorizando Os Os parceiros Sempre parceiro vem antes O que sobra é pros afiliados E se sobrar alguma coisa Aí vai pros outros Mas a princípio não sobra não Pessoa Faz item de cura pra mim Ó, linho Eu tô botando no meu baú Por falta de ter onde botar E aqui Os meus blocos aqui Já botei de volta pra mim aqui Já joguei a lenha de volta pra lá A comida aí Galera Bora Então Já bateu o tempo Não bateu? Eu tenho que te dizer Que a musiquinha do jogo Com a música Que tu botou Tá dando muito errado Isso Tá os dois sons juntos Tá meio chatão Pô, mas você avisa isso Quando a gente vai fechar a live Em vez de avisar do começo da live Pessoa Achei que tu tinha conferido Vai entrar uma música E outra música Uma em cima da outra Tá muito estranho E aí Todo mundo que tá on Bora dormir Pra Pra concluir essa aqui Cadê o aleatório? Oi, Rodolfo Você me deita aí na minha frente Olha só Como é que o Rodolfo tá Eu fico deitado e girando na cama Então É isso, galera Muito obrigado pela presença Desloguem Assim que acordar Desloguem É Muito obrigado A presença no Vintage Story Deslogue aí, legal Salvar e sair do mundo Aí Aê 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 Obrigado.